Oi pessoal, meu nome é João da Stone e eu venho falar um pouquinho aqui da visita do Startup na nossa empresa. Para a gente é um prazer enorme receber o pessoal, principalmente é um corpo cheio de estagiários. O começo da nossa vida é no estágio, o começo da nossa vida empreendedora e da nossa vida profissional. A Stone valoriza bastante essa etapa da vida profissional de uma pessoa. Para a gente é um prazer enorme receber todo mundo aqui e contar um pouquinho da nossa história e fomentar esse mercado no Brasil. Um abraço, tchau, tchau!